Olá! Hiperatividade e autismo. Qual é a relação? Tem coisas em comum? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Cada vez mais nós vemos crianças que têm sintomas do espectro autista e sintomas também de extrema agitação, dificuldade de atenção e hiperatividade. Vamos entender um pouquinho dessa correlação. A base genética desses dois transtornos, ambos são transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que esse cérebro da criança foi constituído desde que ela começou lá como um embriãozinho, um feto, que começou a ser constituído, já nasceu com alguns circuitos no cérebro que fazem algumas ativações ou poucas ativações que são diferentes de um cérebro padrão. Ambos, tanto o autismo quanto o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce assim e o cérebro vai se formando dessa maneira. E eles têm algumas coisas em comum, inclusive genes. Por isso que a correlação é tão alta. Até 80% das crianças autistas têm também hiperatividade associada. O TDAH pode ser só de déficit de atenção, só uma desatenção, ou ele pode ser a associação entre a desatenção e o comportamento hiperativo também. Quando uma criança é hiperativa, consequentemente, ela vai ter dificuldade na atenção. Dificilmente a gente tem aquelas crianças que prestam atenção em tudo ao mesmo tempo, porque um dos déficits é justamente nessa atenção dividida. Sabe aquela criança que parece que está distraída, mas quando você pergunta ela sabe tudo? Responder sobre tudo que o professor falou? Dificilmente isso acontece quando os déficits são importantes, quando a gente tem um transtorno de fato. Porque transtorno, o T da sigla, transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, significa que essa criança tem muitos prejuízos na vida acadêmica, familiar e social. É diferente de ter alguns sintomas, uma criança ser um pouco mais agitada do que ela ter prejuízos a ponto de precisar de uma intervenção. E como que a gente sabe se é um ou se é outro? Bom, a base do autismo que não tem necessariamente no TDAH é a interação social. É o déficit na comunicação social que é prejudicada. Então, a interação se dá de uma maneira muito diferente com prejuízos que tem no TEA. E no TDAH, o que a gente tem? Até para você saber se sua criança tem também TDAH associado. Além dos sintomas de muita agitação e hiperatividade, nós temos também sintomas de dificuldade de controle inibitório. Esse é um ponto que acontece muito no autista com o TDAH associado. Sabe aquela criança que a hora que vê já fez, a hora que vê já foi, que não tem controle sobre os impulsos, a hora que vê já falou. E ela não consegue ter um freio, um controle inibitório. Isso é muito característico do TDAH. E pode trazer muitos prejuízos, já que associado ao autismo, a gente tem uma menor noção de filtro social. De controle social. De entendimento das regras do que as outras pessoas esperam em determinados ambientes. Além desse controle dos impulsos ser difíceis para o TDAH, da agitação, nós temos também uma dificuldade em fazer planejamento, em fazer encadeamento de ideias. Então, uma pessoa que tem TDAH puro ou associado com outros transtornos, ela simplesmente vai em direção e vai realizar o que ela quer. Ela tem dificuldade de planejar quanto tempo isso leva, quais são as etapas que ela precisa fazer primeiro para depois juntar com outra e juntar com outra para chegar até um resultado final. E isso causa muita frustração, porque a criança vai e tenta fazer, como precisa de pré-requisitos para ela fazer, ela não consegue, ela se frustra e entra numa crise de desorganização. Entra numa crise de comportamento disruptivo, entra em crises de desespero, choro, birra, raiva, porque ela não consegue atingir e realizar, porque ela não conseguiu fazer o planejamento. E o que muda saber se tem ou não hiperatividade associada? Muda o tratamento. A estratégia de tratamento muda se uma criança tem ou não hiperatividade associada. Por quê? Porque as estratégias de intervenção, de terapia, não vão poder ser aquelas que a gente exige que uma criança fique sentada, fique numa mesinha ou fique no chão para a gente fazer estímulos diretos, porque isso vai ser extremamente aversivo para essa criança. As estratégias em sala de aula precisam considerar adaptações para essa criança que precisa se movimentar mais, para essa criança que precisa de mais ajuda para ter atenção. Ela precisa de mais recursos, mais adaptações no material, simplificações, para conseguir entender a essência daquela matéria. As terapias precisam ser baseadas em aba e estratégias naturalistas para a gente conseguir fazer, principalmente com essas crianças, seguimento da liderança dela, para a gente conseguir ir em vários ambientes e considerar a motivação e a alegria. Porque senão, a nossa intervenção vai ser muito aversiva e a gente vai conseguir muito menos resultados. Se você considera isso importante, dá um joinha nesse vídeo e mande para mais pessoas que precisam ouvir. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.